Fala galera, sexta-feira e tô eu aí de novo. Vamos conferir a agenda do final de semana. Roda a vinheta. Hoje, sexta-feira, tem sexta-mix com DJ Gabriel e DJ Sandrinho. E no Aldeia Pub tem o comando do DJ Léo. E no sábado tem Baileco no Náutico. Confere só o convite do meu amigo Marcos Vigolo. Bueno moçada, eu sou o Marcos Vigolo e queria convidar vocês pra sábado, dia 16 de abril, o Baileco do Náutico. Grupo Quinto Manancial, Identidade Sertaneja e uma segunda pista tocando de tudo. Venham fazer a festa com a gente. Um baita abraço. E na IAPT tem show com a banda Novo Eclipse. O baile começa às 23 horas e sócios não pagam ingresso. E no domingo, na IAPT também tem show com a banda Novo Eclipse. O baile começa às 15 horas. E no jovem. E no domingo, no é. E no domingo, na EOPT também tem século VI de novo. E no domingo, na IAPT também tem show com a banda Novo Eclipse. E no domingo, na IAPT planejando cor дня. E no domingo, na IAPT já tinha que seguir remuncada, mamãe do Náutico. E no domingo, no domingo, na IAPT também tem show com a banda Novo Eclipse. E no domingo eu carrego inter Наjição. E no domingo ja Estado eu aparido eu não pleino que o sua historia e eu não panel de chia � e a princolação quer ter a festa. E no juro feels muito grande. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto